Sinto muito, o Senhor revelou para nós que somos igreja verdadeira, para a falsa ele não revelou mesmo, não é? Acabou? Oh, tem alguma surpresa nisso? Profecias do fim do mundo Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, Santas, Beatos, Veneráveis e Papas Sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo Importantíssimo para você entender o que vem por aí O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Em tiragem limitada, adquira logo o seu O dia de São Pedro também é dia do Papa E quem é o Papa constituído nos nossos tempos? São Bento XVI Papa Bento XVI é o último Papa da nossa época O último Papa válido da nossa época e o penúltimo da história dos Papas Depois dele vem Petros Romanos, mas não é agora Só depois dos três dias de escuridão Assim nos contam as profecias reconhecidas pela Santa Igreja São Bento XVI é santo porque foi mártir no mundo Foi mártir em vida Foi martirizado durante anos com campanhas e mais campanhas de calúnia e difamação Ele já estava doente No ano ainda que ele ia falecer, que foi o ano passado, 2022 Ainda criticaram e caluniaram o Santo Padre aos Montes por crimes que ele nunca cometeu Ele nunca cometeu E não adianta você provar que ele não cometeu Porque a mídia mentirosa repete a mentira E uma mentira dita uma vez só é mentira Dita cem vezes torna-se verdade Filosofia de ninguém mais e ninguém menos do que o perverso Adolf Hitler Você vê como essa gente está em péssima companhia, né? Uma companhia demoníaca quando fazem esse tipo de coisa De bater a mentira e bater e distorcer a verdade Eu já contava uma mentirona mesmo de uma vez E acabou, não interessa o que a gente acha O que é verdade Interessa o que eles querem que a gente ache Meus irmãos e minhas irmãs Quando o Papa Bento XVI morreu A sede foi junto com ele Se enganam aqueles que falam que a sede está vacante Se enganam profundamente aqueles que acham que agora nós somos sede vacantes Agora você também é sede vacantista Agora a sede está aí vazia, está vaga, está vacante Olha, vocês não têm mais Papa também Então é igual que nem nós Vem pra cá então Então tentaram isso Mas isso não é verdade Porque a revelação que o Senhor nos fez no dia da morte de São Bento XVI Dia 30 de dezembro de 2022 Foi exatamente que a sede estava retida Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo Aqui a nossa paróquia Sagrada Faça de Tursa Professor, ninguém fala que a sede está retida Sinto muito, o Senhor revelou pra nós que somos igreja verdadeira Pra falsa ele não revelou mesmo, não é? Acabou? Ó, tem alguma surpresa nisso? Que ele se comunica com a igreja dele e não com a falsa igreja? Será que tem alguma surpresa nisso? Eu não fico surpreendido não Eu não fico surpreso com isso Mas eu fico surpreso Quando o Senhor inspirou Eu vim e falei isso pra vocês nas exéquias do Papa Bento XVI E depois então nós fomos raciocinando Como sois lentos e tardos de coração, né? Então pelo menos a gente acreditou, né? A gente não entendeu ali na hora Mas a gente acreditou Confiou no Senhor Chegou aqui e falamos para vocês o que estava acontecendo A sede está retida A sede foi A sede de Pedro não está mais no mundo Ela foi justamente com o Papa Bento XVI para o céu E não foi porque ele quis levar no bolso Como um idiota falou outro dia aí no canal Quando eu fiz o vídeo a respeito Não foi nosso Senhor Jesus Cristo que levou Vocês acham mesmo que nosso Senhor ia deixar a sede de Pedro Para ser tomada pelo anticristo aqui no mundo Ah, engraçado Até parece Igreja é coisa séria O Senhor jamais faria isso O Senhor então reteve a sede no céu O Senhor reteve a sede no céu E o Papa continua sendo São Bento XVI Só não está aqui agora Mas está no céu Professor, mas e o próximo Papa? Ele é o penúltimo Temos a profecia de São Malaquias Que tanto a gente mito aí Bateu e bateu para dizer que não era verdadeira Porque já sabiam do esquema Sabiam o que estava acontecendo Mas de verdade é assim A profecia se cumpriu e continua se cumprindo E o último Papa é Petros Romanos Mas nós não vamos conhecê-lo agora Só depois dos três de escuridão A Beata Ana e ela nos diz exatamente isso É reconhecida pela Santa Igreja A Beata e mais as suas profecias, claro Então o resultado da história A profecia nos diz que Depois dos três de escuridão Virão São Pedro e São Paulo E eles constituirão o último Papa Que é Petros Romanos Aí o último Papa vai organizar a igreja E aí o Senhor já volta Acabou a história da humanidade Fim de conversa Tem uma outra profecia que fala também de São Pedro Me fale agora o nome da vidente No caso da santa Mas tem uma outra profecia que fala a mesma coisa Essa menciona São Pedro Menciona só São Pedro Não menciona São Paulo Mas, bom São Pedro e São Paulo virem juntos São dois pilares da santa igreja É inclusive esperado Portanto Você entende agora Por que que essa gente Queria tanto tomar o poder Queriam tomar a Basílica de São Pedro De qualquer jeito Queriam simplesmente Porque queriam Para colocar o anticristo Sentado no trono de Pedro Pois muito bem Vai sentar num trono vazio Espiritualmente vazio Espiritualmente inválido Ele pode sentar no trono de Pedro Físico Mas espiritual Ele nunca vai conseguir Isso o Senhor não deixou Então a sede está retida no céu É um episódio único Na história da nossa igreja Isso não aconteceu antes Claro Antes também não estava acontecendo Apocalipse Primeira vez que acontece Apocalipse Tenha dó É a primeira vez que acontece Apocalipse E a última As pessoas querem se basear no quê Eis que faço novas todas as coisas O Senhor diz isso no livro do Apocalipse Nós já estudamos duas vezes o livro aqui O ano passado e esse ano E fez novas todas as coisas Bom, muito bem Nós continuamos sendo leigos Servindo a igreja fielmente Nas igrejas domésticas Fieis ao nosso Senhor Jesus Cristo Unidos ao Santo Padre São Bento XVI Rezando inclusive pelas intenções São Bento XVI Não somos sede vacantes Não somos bergolianos Somos católicos Apostólicos romanos A verdade revelada Nos diz exatamente isso A sede está retida no céu Só podia, gente Como é que São Pedro e São Paulo Vêm do céu para constituir o último Papa Só se a sede estiver no céu Senão eles não tem como vir Calma, calma É assim com todo respeito Mas nós temos um colégio de cardeais aqui Eles acabaram de eleger o outro Papa Do que você está falando? Seria assim Mas acontece que não Porque em primeiro lugar Que essa igreja falsa vai ser destruída Ela está falindo E ela será destruída Ou vocês acham mesmo Que o anticristo Depois de usar a igreja para ele Não vai destruir Claro que vai O demônio odeia a igreja Odeia o que ela representa Mesmo que seja só um arcabouço Mesmo que seja só a casca do que sobrou Por dentro está tudo vazio já Mas tem uma casca no imaginário popular Ele odeia Então claro que vai ser destruída Certo? E além disso Nós sabemos então Pelas profecias Que o Senhor mandará São Pedro e São Paulo Constituírem o último Papa Vindos do céu Portanto só pode a sede Estar retida Lógico Porque ela vai vir do céu depois Ela virá do céu então na sequência Depois dos três dias de escuridão Mas só depois dos três dias de escuridão Vamos continuar pedindo então A intercessão de São Bento XVI Que está no céu São Bento XVI que olha pela Santa Igreja A sede está retida no céu com ele E o Senhor mandará de volta Depois dos três dias de escuridão Aí depois de tudo Que tudo acontecer A justiça do Senhor A ira do Senhor caiu sobre a terra No final desses tempos Que são os últimos São os tempos do Apocalipse Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Vem rezar com a gente Na paróquia Sagrada Fast Tours Uma paróquia de leigos para leigos Católica apostólica romana Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo Formou e está chamando você Para fazer parte Todo dia às 18 horas Santo Terço Mariano Estudo Bíblico E todos os domingos Às nove da manhã Você faz com a gente A comunhão espiritual Vem que é bom demais Não deixe de ser católico Continue sendo fiel a Cristo Continue na sua igreja doméstica No caminho da salvação Para nosso Senhor Se prepare O Senhor está voltando Vem com a gente